Bom, eu quero boa noite a todos, agradecer a todos e todas, agradecer aqui ao vereador Antônio essa oportunidade, essa oportunidade do debate, eu gosto de debate, e vou tentar pôr mais, como a gente diz, faixas nessa passeatinha da Sônia, contra o currículo uniformizado, e assim por diante, vai ter várias faixas. Quero dizer para vocês que foi um pouco, é impossível negar que foi um pouco, um pouco porque hoje é sexta-feira, tenho que ser gentis, mas foi um pouco decepcionante a leitura e os debates que têm sido feitos sobre essa proposta. Eu confesso para vocês que a minha implicância já começou no nome, porque Mais Educação era, até anteontem, ou é ainda hoje, o principal programa do governo federal em relação à educação integral, de tempo integral. Currículo integrado seria uma forma moderna de falar que vai ter um currículo único para a educação infantil? Eu tenho essa preocupação. A segunda questão que me incomodou sobre maneira foi exatamente quando começa a discutir a proposta, diz aqui no item 2.2, currículo. Os ciclos do ensino fundamental são muito longos, dificultando o acompanhamento da aprendizagem. Quero voltar a destacar aqui a questão que a Sônia levantou sobre uma imposta de que não tenha havido diagnóstico. Eu acho que por essa frase a gente pode afirmar que não houve nenhum diagnóstico. Primeiro, porque a primeira, eu diria, não verdade, é que não há ciclos nas redes, nem na municipal de São Paulo, nem na estadual. Como não há o fato de aparecer escrito lá quando se criou, eu não vou discutir aqui, prometo, só dessa vez, o ensino fundamental de nove anos, que disse, ora, ele se organizará em dois ciclos. Era uma frase, refeito, são cinco mais quatro, como antes era quatro mais quatro. Agora, não pode a Secretaria de Educação realmente dizer que eles são longos e por isso eles são problemáticos. Não, é que eles não existem, por isso não é tão simples propor ciclos. E eu estou dizendo aqui com muita tranquilidade, porque tive o privilégio histórico de trabalhar na gestão Paulo Freire, onde se fez, e eu gosto muito de enfatizar isso, nós não criamos, nós não aplicamos os ciclos, nós criamos as condições para que talvez os ciclos pudessem ser adotados. E essa é uma questão que, para mim, ela é fundamental. E ela partiu, nós sabíamos disso, porque acreditar em ciclos, eu queria dizer para vocês que eu sou uma pessoa que acredito em ciclos. E não é tão simples assim, eu discuto ciclos, aprendi com o meu professor José Mário Pires Azanha, o que foi o primeiro, tudo bem, parte daqui não tinha nascido, porque estávamos nos anos 60, quando aprendi com ele a pensar exatamente sobre essa questão. O que é que, como é que nós poderíamos enfrentar, veja que coisa antiga, a reprovação, e no Brasil essa reprovação atingia 50% da primeira para a segunda série, como é que nós poderíamos organizar a escola para que ela pudesse enfrentar essa questão de uma forma diferente? Uma vez que todos nós já admitimos, veja bem, nos anos 60, nós estamos em 2013, que realmente não há coincidência da aprendizagem entre o ano civil e aquilo que nós estamos trabalhando em cada uma das nossas salas. Portanto, o ciclos é um debate que vem sendo feito. Agora, ele não é fácil, porque ele pressupõe, eu diria, mudanças de paradigmas. Eu tenho que realmente admitir que não é verdade que exista um rol de conteúdos que seja o único que dê conta de qualquer conhecimento no Brasil e no mundo. Eu tenho que admitir, no passo 2, depois que eu admiti isso, que, na verdade, a discussão e a organização curricular, ela depende muito mais de preferências e, às vezes, de falta de informação do que, efetivamente, de uma realidade científica. Até porque a ciência diz a todo momento para nós que ela muda. E, portanto, são muito poucas as verdades que caberiam realmente num rol sequencial e pré-definido como realmente se tem. Significativos. E que sejam significativos. Eu quero dizer para vocês que o momento que nós estamos vivendo, eu sou esperançosa. Senão, não estaria aqui e nem seria socialista. Então, eu sou esperançosa. Mas o momento é um momento muito difícil. Porque nós temos hoje no Brasil uma conjuntura em que, de fato, o discurso neoliberal ele vem se tornando hegemônico. E os dados que a Sônia traz aqui, que está meio a meio, mostram o seguinte. Vou usar aqui um termo bíblico que eu... Só para a Sônia de Calé. Ele está no meio de nós. É uma briga amorosa, mas independente. Eu acredito no além. Ela não. Eu sou pacista. O professor falou que ele tem me projetado. Bom, é verdade. Mas eu quero dizer... E o pensamento neoliberal, hoje, ele nos confunde em relação a uma série de coisas que nós tínhamos algumas certezas e, de repente, essas certezas viram dúvidas e nós, de repente, estamos defendendo a tese que, antes ou antes, a gente disse que era boa. Nós temos visto, amigos queridos, mudar de posição, assim que nós nem entendemos demais. Como é que pode? Ontem defendia até... Eu até brinco também com a Sônia. Mas se eu chegar, algum dia começar a defender o ensino privado como a melhor forma de educação, manda-me internar, porque eu já estou mal. Não vamos confundir. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós tivemos, nós temos aqui, vivemos em São Paulo, e não há como nós acharmos que isso não nos invade. Há 20 anos, o PSDB está no governo e apresentou com muita objetividade a que eles vieram. Com muita objetividade. Vou lembrar aqui que o antigo secretário, hoje morto, não me deixou saudades também. Paulo Renato, ele dizia várias coisas. E ele... Eu quero dizer que no governo deles, se de fato se criaram as condições que, sem dúvida nenhuma, eu esperava que o governo do PT iria substituí-los. Eu nem imaginava que ia ser difícil. Achava que era lógico. Até porque adversários históricos, um teria até prazer de contestar o outro. Não fosse por outra razão. Certo? E qual é a surpresa? É que, de fato, não só algumas teses que o PSDB defendia, elas foram não só mantidas, mas incentivadas. E eu diria que elas ganharam até uma nova... A roupagem. Não, acho que a roupagem é a mesma. Eles não tiveram preocupação de mudar a roupagem. Ganharam uma nova... Eu vou chamar consistência. Por isso por isso que me preocupa quando nós... Às vezes a gente discute o pensamento neoliberal lá longe. Não. Algumas coisas estão aqui. Eu vou começar com uma questão que eu tenho uma imitação profunda, que é a questão do IDEB. Isso eu acho um problema. Certo? Porque, de fato, o IDEB, você não vai conversar com o prefeito ex-ministro de uma outra coisa que não seja o IDEB. Você entrar na porta, eu sou contra o IDEB, pum, já não tem mais conversa. Então, é enorme. E isso me preocupa sobre maneira. Porque, veja bem, se eu tenho o IDEB, que é um indicador nacional, que leva em conta várias vantagens, mas é ele que articula, justifica, fundamenta e faz executar as provas nacionais. como depois tem as estaduais, as municipais, mas isso é outra coisa. É ele, porque eu tenho que atingir, veja que coisa incrível, eu tenho que atingir um negócio que os estatísticos inventaram de, por exemplo, daqui a 10 anos, aliás, está no Plano Nacional de Educação, proposta do governo e não retirada por nenhum sindicato de professores. O que é mais maluco ainda para nós. está lá mantido, pegou os dados do governo, que o governo disse que queria, trouxeram para o Plano Nacional de Educação. Então, nossa meta, atingir português e matemática, veja aqui, pobreza, em 6,7 daqui a 10 anos, daqui a 10 anos do dia que for aprovado o plano. Bom, isso está aqui neste documento. Está nesse documento de diferentes maneiras. A Sônia já falou, eu digo para vocês, eu já tenho uma implicância e nós temos um projeto de pesquisa que vem analisando o que é a implantação desse pacto. Por isso que eu quero dizer para vocês que tem algumas coisas que elas estão se encaixando e tem uma lógica que preside isso. Primeiro o pacto. Eu crio um ciclo de alfabetização e digo o seguinte, claro, ninguém é contra que as crianças se alfabetizem. Pode alfabetizar antes, mas antes tinha aquela variável, pode se alfabetizar depois. Porque nós vamos ter que discutir. Se eu não me alfabetizar com 8 anos, o que será de mim na escola? Uma marginal, certo? Burra, não me. Está certo? Então, a discussão sobre a idade, quando eu digo a idade certa são 8 anos e eu faço um processo de formação nacional com uma proposta metodológica de alfabetização e é uma só. No qual eu digo com prazer todos os professores alfabetizadores do Brasil deverão fazer esse cursinho. Quem disse isso? Se eu penso diferente para eu achar que o proletramento dá certo, eu tenho que ter uma teoria pedagógica que sustente que realmente o proletramento era assim que eu faria. Eu só não sei fazer muito direito, mas é assim que eu faria. É assim que eu faria porque eu tenho uma teoria na cabeça, não realmente um cursinho que vai dizer para mim se inclusive o professor não aprender isso, a criança não aprender isso ou aquilo, o que é que eu devo fazer? como se houvesse um jeito só de fazer isso, sendo que nesta sala quantos professores alfabetizadores tiverem, todos nós podemos dizer que cada um alfabetiza de uma maneira. E depende do grupo, depende da classe, depende do jeito, depende de uma série de coisas, depende de como a minha escola fazia, porque eu também aprendi lá e que foi interessante e assim por diante. Então, quero dizer isso para vocês, tem uma grande preocupação, símbolos, não se impõem, eu estou até com essa recebida, Jaferini Moll, por sinal, a pessoa responsável pelo Mais Educação Federal, ontem, este livro, Os Tempos da Vida e Os Tempos da Escola, que realmente é bastante interessante, conjunto de autores aqui discutindo, eu vou mandar para o Secretário de Educação, ele não é da área de educação, ele pode não ter lido e algumas coisas, alguns documentos fundamentais. Eu confesso para vocês que eu tive a oportunidade histórica de sugerir ao prefeito que ouvisse pelo menos duas, duas, duas pessoas, os que construíram a Escola Cidadã em Porto Alegre, através do gerico José Croft, que hoje é secretário, viesse para discutir, inclusive, o processo que foi em Porto Alegre, que foi muito diferente do que se fez em Belo Horizonte e na minha maneira de ver os dois lugares no Brasil que tiveram uma experiência de ciclo interessante e, olha, no momento do mesmo partido e que funcionaram de forma completamente diferente. Chamasse o Miguel Arroio que pensa completamente diferente, eu tive o privilégio histórico de acompanhar isso naquele momento histórico, naquele momento histórico, que hoje o PD não faria mais constituinte escolar, mas, do ponto de vista, não, só se for para fazer via site, sim. O problema todo é que é complicado, porque, de fato, o Belo Horizonte, através do Miguel Arroio, tá certo? Imaginou ciclos de formação que não é o que funda, que é uma teoria importante, mas que realmente, em Porto Alegre, a teoria que organizou o ciclo da chamada Escola Cidadã, ambos funcionando 3-3-3, são completamente diferentes. Aqui não tem nenhuma teoria, é essa a teoria. Tem uma divisão em séries, que é charmoso, moderno, realmente chamar de ciclos. A Sônia já falou da bobagem no autoral, tá certo? O que o autoral é realmente destinado, tá certo? Eu não tinha pensado na barriga, mas gostei do anterior, mas não há dúvida nenhuma disso, né? E quero chamar atenção, porque o tempo tegurge, como se diz, na questão da avaliação, da aprendizagem, né? Que eles dizem também, eu diria pra vocês que o diagnóstico que eles têm da rede municipal, Paulinho Del, é preocupante, porque aqui diz o seguinte, olha, o que é, atualmente, há uma falta de articulação das ações e de avaliação. Nós poderíamos dizer ainda bem, certo? Porque o que é que se pretende, e é isto que está dito aqui, sem dizer o que está dito aqui, tá certo? É que efetivamente espera-se que as provas nacionais sejam a razão principal e definidora da reorganização dos conteúdos escolares e de cada uma das escolas. Na rede municipal de São Paulo, a rede mais que tem o número de professores mais titulados do Brasil, quiçá, sem dúvida nenhuma, na América Latina. Eles mesmos põem lá o quadrinho, era só ler o que eles escreveram. Bom, e que eles estão dizendo que são pouco aproveitados, não é? Não ensinam aprendizagem. O que que eles propõem no item 522, é verdade que é só uma frase e eles não tiveram coragem nem no site completo de colocar. Diz textualmente, ensino fundamental e médio, haverá continuidade ao sistema de avaliação nacional, agregando, surpresa, seus resultados ao prêmio de desenvolvimento educacional. Está certo? Bem, o próprio PSDB, na pessoa, inclusive, que é o militante do PSDB, o Schneider, o Schneider foi muito objetivo, nós tivemos a oportunidade de entrevistá-lo para três pesquisas nossas, ele foi muito objetivo e falou, nós não vamos colocar isso, temos que fazer, né? Porque é a política do partido, mas nós não vamos colocar isso em prática. o PT entra e o que ele fala? Temos que cumprir a lei. Está certo? Foi essa a argumentação que realmente o Fernando Almeida, para não dizer que eu estou mentindo, vários de vocês estavam lá, disse aqui na audiência pública. É, mas tem a lei. Olha, nós estamos na casa certa, está certo? Já vou pedir para o Toninho, combina lá com o Paulo Reis, Reis, né? Eu sou presidente da comissão, já que era esse empecilho que esta casa torna isso sem efeito a própria lei. Porque o que é que se estabelece aqui? A coisa mais absurda em que a gente tem, a Sônia está trabalhando com isso, eu estou acompanhando com muita atenção, não é? Esta discussão que é uma discussão internacional, sobre que realmente vocês sabem disso, felizmente para nós, está certo? é uma felicidade à professora Daiane Havitt, que foi a ex-secretária de Educação do Estado de Nova Iorque, que seguiu direitinho esta política, relacionando de uma forma indiscutível, coerente e consistente, está certo? Esta proposta política de organização do ensino, está certo? que vincula diretamente desempenho dos alunos com gratificação para os professores. E, surpresa, oito anos depois, ela vem a público, felizmente, por honestidade profissional, para dizer, queridos, confesso para vocês, que bobagem fizemos no Estado de Nova Iorque. Efetivamente, fica provado, veja, poxa, os Estados Unidos estão dizendo isso, é outro lugar mais moderno, está certo? E que adora estatísticas, que realmente é o seguinte, não há melhoria, veja bem, se é que isto está discutindo qualidade de ensino, não há melhoria da qualidade de ensino vinculando realmente desempenho de aluno com gratificação para professor. Aumentou e ela reconhece a competitividade entre os professores para falar, eu ganho mais que você, eu sou mais interessante, mais isso, sem mais, etc, etc. Eu fui membro do Conselho Cécnico Científico da Capes do B, como a gente chamava, que era Capes da Educação Básica, está certo? E vejo que aqui quem vai definir as áreas e temas prioritários das ações formativas é a Secretaria de Educação, está escrito no item 7 Formação do Educador. Aí eu olhei, legal, quem vai fazer isso? Veja bem, a Secretaria, através da sua divisão de orientação técnica e DREs, a Universidade Aberta do Brasil e as entidades sindicais e outras parcerias, é verdade, certo? Quem são as entidades sindicais que podem fazer formação de professores? Bom, por último, eu só queria deixar claro aqui para vocês que eu achei mais extravagante ainda que haja, eu confesso para vocês que não há uma explicação aqui, eu acho que isso poderia, pode ser uma ideia que seja interessante que é o segundo ciclo que ninguém sabe muito bem o que é e que a gente sabe só o seguinte, só para não ter nova greve vai ter essa concessão de que vão ampliar. Eu vou dizer para vocês, eu até experimentei fazer umas continhas e é interessante, vai custar muito mais caro a proposta que eles estão fazendo de misturar se é que vai acontecer. Os especialistas com o chamado generalista que seria interessante, eu vou dizer que seria interessante que ninguém sabe, nós vamos olhar, vamos acompanhar essa nossa função na universidade, é dever público, então, de ver o que que isso pode dar, tá certo? Quero dizer para vocês que TCC, eu não, eu gosto da ideia do TCC, estou acabando, agora estou acabando mesmo, vou fazer igual a a sua, predigo o suplicito, sempre falo que está acabando e falo mais inclinando, mas é o seguinte, quero só lembrar aqui do TCC e dizer uma coisa para vocês com muita tranquilidade, nós, na faculdade de educação, defendemos o TCC, mas o TCC no nível superior, ele é optativo para o aluno, é verdade, o aluno que quiser vai ter um de nós como seu doutor, isso dá um trabalho para o chuchu, está certo? Então, os que escolhem, é verdade, terão talvez um acabamento da sua formação melhor? Eu acho que sim. Agora, você dizer que você vai generalizar para a rede, a Secretaria de Educação tem ideia do que é jornada de trabalho do professor? Porque o que pressupõe, está certo? gostaria só de lembrar, eu tenho uma jornada exclusiva na USO que se chama RDI-DP, está certo? Regime de Dedicação Integral à Pesquisa e à Docência, está certo? No qual eu trabalho oito horas com alunos e tenho, sou paga pelo povo, está certo? Para ler, para corrigir trabalho, para me atualizar, para fazer pesquisa e poder ser competente. Nessas condições, um TCC é razoável, porque eu estou lá à disposição o dia todo, não é para dar aula, é para conversar com os meus alunos, é para criar grupos de pesquisa, é para discutir problemas, é para isso que o povo paga para que a USP seja uma universidade de qualidade, está certo? Falar que realmente aqui, o pressuposto é que realmente os alunos do ano, ano, vão fazer um TCC, eu quero dizer para vocês, se for um TCC coletivo, poderia ser, se houver índice, se houvesse interdisciplinaridade, que é uma referência fundamental dos ciclos, eu até diria que é uma proposta interessante. Nada indica aqui que isto vai acontecer. E por último, dizer que eu achei extravagante, a criação, na última página, porque aí já é a capa, que vão insistir a lei 15.719 de 24 de abril, eu converso para você que eu não tinha lido, viu, Toninho? E vou cobrar que você comece, o seu voto foi contrário a isso aqui. Criou o cargo de psicopedagogo. Eu queria que vocês me dissessem o que é isso, lá na USP nós não acreditamos que exista esta figura chamada psicopedagogo. não é reconhecida no Brasil como profissional. Tem o psicólogo e tem o pedagogo. Nós não temos o psicopedagogo. Eu digo como eu achei estranho que se criasse inclusive com cargo. Para ele ter uma atuação, esses profissionais atuarão divididos em regiões da cidade e equipe multidisciplinares. Era inédito, certo? Era inédito, é verdade. não é ousado, é inédito que são coisas diferentes. Então, eu confesso para vocês, tem mais umas coisinhas aqui, mas eu vou, eu acho que a gente precisa abrir para o debate, vocês têm muitas coisas para falar, eu tenho mais observações, mas eu vou esperar a manifestação de vocês. Muito obrigada, é o seguinte, a luta continua, e quem defende ciclo, eu só dei um pedacinho para vocês, que nesse livro aqui, a Jaqueline Moll trouxe uma manifestação do Bernard Charlo, que é um professor, que eu diria que é muito importante, que traz uma, tem um entendimento. escolas puradas, escolas puradas, e aí, ele diz, só isso aqui, todo programa pedagógico, todo currículo, todo método pedagógico, tem uma dimensão política, por trás do que às vezes parece ser uma escolha técnica, operam valores éticos e políticos, uma certa representação do ser humano, mas não era esse pedacinho que eu ia ler, mas vou mudar de pedacinho, porque eu esqueci que agora o tempo acabou já, mas vou ler um pedacinho. Não será por um milagre, veja, ele escreveu isso na reunião do Fórum Mundial de Educação em Porto Alegre em 2003, eu vou mandar também ao secretário. Não será por um milagre, é isso o papel da universidade, formar os formadores. Era uma pergunta do Paulo Freire, quem forma os formadores? Não será por um milagre que se mudará a escola, Bernardo Charot, por um toque de varinha mágica, mas por um trabalho paciente, difícil, honesto, pois as contradições que é preciso enfrentar são as nossas, como políticos e como práticos, mesmo quando somos de esquerda e procuramos defender os interesses do povo. Se o que se pretende é verdadeiramente construir uma escola democrática para um mundo mais justo e solidário, será preciso então enfrentar essas contradições. Será difícil, mas é isso que vale a pena. Muito obrigada. pela marca, já temos três faixas, pela marca, já, contra a reprovação, contra o currículo uniformizado, tá certo? E contra a adoção do IDEB como critério único para avaliação. Já temos três grupos das faixas aí que tá, tá certo? Em defesa da educação infantil e não sei o que é verdadeiramente.